Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Tá Na Hora. Meu nome é Henrique, sou supervisor e psicólogo aqui no CIP Fevale, que é quem oferece esse espaço, essa roda de conversa de hoje. Gente, hoje nós vamos falar de um tema complexo, se me permitem a brincadeira, um tema louco, que é essa tal de loucura. E por que a gente escolheu falar sobre essa temática nesse nosso encontro do Tá Na Hora de hoje? Porque nesse mês de maio é um mês muito importante para os profissionais da psicologia e para os profissionais que trabalham com saúde mental nessa perspectiva multidisciplinar. Esse mês se celebra, se dá uma ênfase as questões ligadas à luta antimanicomial, que é uma luta que tenta discutir e questionar uma forma, um jeito de que algumas pessoas em grave sofrimento psíquico vêm sendo tratadas e vêm recebendo ajuda. E para tanto, para a gente ter esse bate-papo aí, eu gostaria de convidar as minhas colegas e parceiras de assuntos difíceis a se apresentar. Boa noite, meu nome é Elenira, eu sou aluna do curso de psicologia aqui da Fevale e também sou estagiária de psicologia clínica no CIP, que é o Centro Integrado de Psicologia aqui da Fevale também. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Luísa, eu também sou aluna do curso de psicologia da Universidade Fevale, também estagiária clínica do CIP aqui na Fevale. Oi, gente, boa noite, boa noite colegas, boa noite para quem está nos assistindo também. Meu nome é Maria, eu sou aluna do curso de graduação da Fevale e também sou estagiária clínica aqui no CIP. Muito bem, e assim, sempre, sempre é importante lembrar, né, gente, que os nossos ouvintes ou quem está aí nos assistindo, se quiser de alguma maneira participar, colaborando com uma ideia, com um questionamento, pode escrever a sua mensagem, o seu texto, o chat, à medida que a apresentação vai acontecendo, a nossa roda de conversa vai rolando, a gente vai tentando inserir a participação de vocês. Ela é sempre muito importante e nos ajuda também a ampliar a conversa. E, meninas, por onde é que a gente poderia começar essa nossa discussão? Então, é uma discussão bem cara para a psicologia, né, psicanálise e para os profissionais de saúde em geral. Então, o movimento da UTA antipanicomial, assim, contextualizando um pouquinho, assim, falando, a gente vai falar brevemente, porque eu acho que daria uma live inteira, assim, se a gente fosse falar só do movimento da UTA antipanicomial no Brasil, né. Mas esse movimento, então, ele surge no Brasil na década de 70, né. Ali no final da década de 70, ele coincide com um período pós-ditadura, então, era um período ali onde o nosso país ele estava numa explosão, assim, de muitas coisas acontecendo. A gente, né, com muitos desejos e muitos anseios, assim, de fazer as coisas mudarem. E, então, nesse período, né, surgem vários movimentos sociais no Brasil, e um deles é o da reforma sanitária, né, para rever as questões do acesso à saúde, né. Então, naquela época, as pessoas não tinham acesso à saúde. O SUS, ele é criado nessa época também. Então, junto, assim, nessas questões de saúde, entrou a pauta da saúde mental e entrou a pauta do movimento da reforma psiquiátrica, que era algo que já estava acontecendo no mundo, né, na Itália, já acontecia esse movimento. Então, no final ali da década de 70, isso vem para o Brasil. A gente falou, né, final da década de 70, e desde o A, até 2001, né, que foi quando a lei foi promulgada, houve esse período aí de 30 anos, né, dessa luta, que continua até hoje, né, porque a lei foi promulgada, mas agora a gente vai ver que nem tudo mudou, né, algumas coisas mudaram, outras não. Então, o Brasil é o primeiro país da América Latina a adotar uma política pública de saúde mental, né, combater essa ideia de internação, né, a ideia dos manicômios. Então, essa lei estabelece novas diretrizes para políticas de saúde mental, para prever a substituição progressiva dos manicômios para a rede pública, né, de saúde. Essa fotinho que tem aqui é uma frase muito marcante, assim, da luta antimanicomial, que é a liberdade é o melhor cuidado, né, que é uma das diretrizes, assim, uma das frases mais potentes, assim, da reforma psiquiátrica em geral, que é o cuidado em liberdade, né, e não trancafiar as pessoas como acontecia até então. E aí, o que que muda na prática, né? O CAPES, né, o Centro de Atenção Psicossocial, eles surgiram lá no final da década de 80, ali no início dos anos 90, na verdade, em 1987, foi implementado o primeiro CAPES em São Paulo. Só que, desde lá, eles foram acontecendo no Brasil, em algumas cidades, mas só a partir da lei, né, essa lei que a gente falou agora, de 2001, é que eles realmente tomaram força e foram colocados, né, como um mecanismo, assim, de potência para essa luta, né. Então, a lei consagra novas estruturas de tratamento às pessoas com transtornos mentais e também para aquelas que fazem uso de álcool e drogas, né. Então, no lugar do isolamento, né, entra em conjunto com outras unidades de apoio, como rede terapêutica, centro de convivência, lugares, então, que priorizam o tratamento territorializado das pessoas, né, com uma base comunitária, não isolando as pessoas, né, não tirando as pessoas dos centros das cidades e jogando para outros lugares. Esse tratamento em território é bem isso que tu trouxe, né, Lu, essa questão de não romper com os vínculos, né, de que as pessoas sigam integradas, né, sigam nos seus territórios e, a partir deles, elas consigam ter um suporte, um atendimento, né. Exatamente, Maria, porque, como a gente estava conversando antes, né, há algo de muito importante no estabelecimento de um vínculo, né, para que algo ligado à saúde mental possa ser promovida nesses sujeitos, né, e talvez aqui a gente não está questionando a ideia de se ter ou de se construir um lugar, um espaço específico para atender um tipo específico da população que passa por uma dificuldade em saúde mental maior, mas a questão é o uso que foi se fazendo dessa ideia ao longo do tempo, né, o uso desse espaço como um lugar de despejo, né, de um lugar de isolamento e de um lugar de negação, né, dessas coisas e, por isso, muito violento, né, que eu acho que é algo que a gente vai ver a seguir. E o Capes também, ele ficou estigmatizado como um lugar que atende os loucos, né, e o que é feito, então, para essas pessoas que vão buscar o atendimento no Capes. Lá no Capes tem, então, um atendimento individual, psicológico, tem também um grupo, tem um atendimento de atendimento, e também tem alguns tratamentos, algumas intervenções pela área da arte, né, então, tem algumas oficinas de arte também que são feitas lá. É importante a gente frisar também em que os Capes, eles têm várias ramificações, né, tem o Capes AD, que é álcool e drogas, tem o Capes I, que é esse que aparece aí na foto, que é o Capes infantil. E aqui em Novo Hamburgo, a gente tem o Capes III. O Capes III, ele é um local que fica aberto 24 horas, de segunda a segunda, então, ele não fecha. Ele é um Capes AD, né, para álcool e drogas, mas ele é um local aberto 24 horas, e ele recebe algumas pequenas internações. É muito importante que uma cidade como o Novo Hamburgo, né, tenha um Capes III. É um local que fica aberto ali, de segunda a segunda, e que a população pode utilizar, né, a qualquer momento que precisar. E claro que, se a gente for analisar assim, a gente precisaria de mais Capes, né, e mais locais como esse. Mas a gente também precisa, precisa ver, assim, esse lado de que, bom, temos um Capes III aqui na cidade, e isso é muito importante. Então, assim, para falar um pouquinho da história, né, do Brasil, assim, de como aconteceu, não sei se vocês conhecem, né, vocês que estão assistindo aí a nossa live, tem um livro, que também foi feito um documentário, que se chama O Holocausto Brasileiro, que é sobre a história de um hospital psiquiátrico no Brasil, esse hospital, ele existiu de verdade em Minas Gerais, e ele abrigava todos os tipos de pessoas, alcoólatras, prostitutas, esquizofrênicos, homossexuais, adolescentes que engravidavam, né, e essas pessoas, elas eram tratadas como animais, né, a instituição, ela se tornou um comércio de cadáver, porque as pessoas, elas eram jogadas, né, no Hospital Colônia, o nome do hospital era, se chamava de Hospital Colônia, e as pessoas eram jogadas lá e esquecidas, então, tinha muitas pessoas que não tinham nenhum transtorno mental, e eram colocadas lá, e mesmo as que tinham algum transtorno mental, elas eram tratadas da pior forma possível, né, então, um trecho, assim, que fala, né, que o Colônia, ele era um manicômio com cemitério, né, a evidência de que curar não era missão, porque as pessoas, elas entravam lá, e elas não saíam, ou elas só saíam mortas, né, então, durante décadas, houve muitos médicos e enfermeiros, não houveram médicos e enfermeiros, mas meros guardas, né, o tratamento era simples, então, eles davam comprimidos rosas e azuis, dependendo do teu sintoma, ou tu ganhava um comprimido rosa ou um azul, e eles também praticavam eletrochoque, lobotomia, que era o que mandava a medicina na época. Então, é importante a gente falar desse fato, essas fotos que aparecem, elas são reais, a gente precisa sempre resgatar essa história para lembrar e não repetir, né. Então, a luta hoje no Brasil, né, desde 2001, então, a lei existe, de fato, que defende as pessoas, né, mas o que acontece hoje, né, hoje a gente ainda vê uma forma de manicomialização, só que travestida, né, a gente não vê aqueles hospitais, como esse que a gente viu ali no slide anterior, mas a gente vê, por exemplo, comunidades terapêuticas, né, que usam da violência no lugar da cura, ou partes de comunidades que tratam usuários a partir de um viés religioso, né, manicômios que dão muito lucro, então, por isso que eles são mantidos, denúncias de maus tratos em clínicas, né, abuso sexual, entre outras formas de violência. Então, essas fatias são recentes, são do Brasil, e também são uma forma de institucionalizar as pessoas, né. Acho que a gente pode pensar a partir disso que a luta, ela continua, né, que a luta tem um marco histórico importante, mas que ela continua, e talvez hoje por outras vias também, né, a gente pode pensar um pouquinho na questão do discurso, o quanto que o ódio, o preconceito, né, ele passa pelo discurso também. E o quanto que a forma, né, de tratar essas pessoas acaba sendo pela via da punição, né, como se essas pessoas tivessem que ser punidas por ter algum transtorno mental, ou algum sofrimento mental, né. O que que é? Acho que isso é muito importante, né, por algum motivo, socialmente ainda se atribui uma culpa a essas pessoas com tratamentos, com transtornos, desculpa, emocionais mais severos, né, como se assim, aquele, às vezes a gente discuta ainda, né, aquela pessoa com transtorno depressivo grave, é porque ela é vagabunda, né, ou porque ela é preguiçosa, né, e isso ainda permeia os discursos, e isso ainda permeia os discursos de muitas pessoas, as quais fazem parte desses espaços de saúde mental. E daí, gente, assim, um pouco pra gente adentrar essa ideia e discutir com mais liberdade, assim, essa ideia do ser louco, de quem é louco, né, e a loucura, eu queria trazer aqui um mini resuminho, né, de um livro chamado O Alienista, que foi escrito, né, pelo Machado de Assis, já há bastante tempo, mas que ele oferece algumas perspectivas iniciais, assim, pra gente pensar essa temática, tá? Se vocês me permitirem, eu vou ler brevemente o textinho ali da lâmina, tá? Então, essa obra gira em torno da história de Simão Bacamarte, né, um médico respeitado que viajou pela Europa e pelo Brasil. Mais tarde, ele resolve criar um manicômio na cidade, o qual recebeu o nome de Casa Verde. Tão empenhado em seus estudos voltados para a psiquiatria, Simão começa a ter muitos internos que viviam em Itagaí e arredores, que é uma cidade local ali. Isso porque o médico começou a enxergar loucura em muitas pessoas. Todos os outros, então, estavam loucos até então, menos ele, né? Que já é um dado pra gente refletir. Costa, um homem que perdeu toda a sua herança, foi considerado louco pelo alienista. Quando 75% da cidade estava internada, Simão resolve voltar atrás e liberar todos os internos. Certo de que sua teoria estava errada e conclui que o louco era ele e ele então se aprisiona no então manicômio que ele mesmo havia construído. O raciocínio dele era assim, bom, lá pelas tantas, se todo mundo é louco, o errado sou eu. Ou o louco sou eu. Isso nos faz pensar em algumas coisas, gente, sobre essa temática e sobre esse livro que esse livro levanta. Primeiro, essa questão que ainda é muito forte na nossa vida, né, que é o uso da moral social, né, o uso de uma moral social que diz o que é certo e o que é errado e a partir disso vai determinando quem é louco e quem não é. Assim como talvez também a gente nos fala de um impacto, né, dessa tal, dessa descoberta da diferença, né, que muitas vezes nos gera um grande susto, né, o outro que é diferente de mim, o outro que escolhe viver de um outro jeito diferente do meu, né, e daí a gente não tem que pensar que necessariamente na pessoa que por algum motivo tem um transtorno mental grave. A gente está falando aqui da gente do dia a dia da nossa vida em Novo Hamburgo e região, da nossa vida acadêmica aqui na Vale, né, como é que a gente reage quando a gente descobre que uma pessoa fez uma outra escolha ou que tem um gosto, né, diferente da gente, porque infelizmente a gente ainda tende a avaliar o mundo e avaliar os outros muito a partir desse nosso referencial interno, né, é um percurso muito difícil descobrir que o nosso jeito de viver ou o jeito que a gente é só fala da gente. e que o nosso jeito não tem a ver com o padrão, né, do que diz o jeito que o outro deve ser. Então aí já começa uma certa tensão de relacionamento. Outro dia eu estava escutando de uma colega muito assustada porque descobriu que uma amiga não tem desejo de ter filhos, né, na leitura dela, bom, essa pessoa tem um problema emocional, como assim uma mulher desejar ter filhos? para ela, essa pessoa era uma louca, né, então a loucura ela como conceito, né, e como julgamento, né, no nosso dia a dia a todo tempo. É um choque de realidade, né, quando tu te defronta com uma realidade que é diferente da tua, essa pessoa é louca, essa pessoa está fora, né, da razão, ela está sem a razão, ela está... está louca, né, que é a palavra que a gente usa muito no nosso dia a dia e o que significa isso, né, um pouquinho assim do que a gente pretende debater agora, né, sobre essa palavra, né, tão comum no nosso dia a dia. E é interessante pensar que é louco a gente ter que lidar com a diferença, né. Então, seguindo um pouquinho no que o Henrique trouxe, né, afinal, o que é loucura? Então, a gente pode pensar a loucura como uma privação do uso da razão ou desse bom senso, né, até finais do século XIX, então, mais ou menos na época que foi editado o livro, né, do Machado de Assis, a loucura, ela estava relacionada com esse incumprimento das normas sociais estabelecidas. Aliás, certas doenças, como a epilepsia, eram associadas à loucura também. E aqui a gente traz também um outro contorno, um pouquinho mais pelo viés da psicanálise, pensando, então, que a loucura, quer ela seja chamada de furor, de mania, de delírio, de fúria, de frenesi ou de alienação, quer o insano ele seja designado por um termo popular como doido, pancada, degringolado, maluco, biruta, tantã, a loucura sempre foi considerada como o outro da razão. Pensando nesse outro, então, né, pensando nessas nossas loucuras de cada dia, a loucura, então, ela vai aparecendo desde muito cedo nos registros a história da humanidade e também até nos dias atuais, né, nos advertindo de que talvez ela seja, então, uma condição não eliminável da experiência humana. Então, a gente pode pensar que tem uma certa divisão, né, entre o que é normal e o que é patológico, considerado dentro do contexto da loucura, e que, além disso, existe outro tipo de loucura também, que é a nossa loucura cotidiana, né, que ela está repleta de descontinuidades, de rompantes, de certos impulsos, né, ou seja, a vida normal, ela é composta por todas essas adversidades. E todo mundo vai compartilhando um certo olhar dessa realidade. E quando um sujeito, ele não consegue enxergar algo que é de uma realidade de um coletivo, né, mas que pertence à realidade desse sujeito, vai se criando uma certa tensão entre o que é o real do sujeito e o que é da realidade do coletivo, né, mais ou menos pelo fio condutor que o Henrique trouxe antes, né, então que acaba ficando estranho, né, acaba ficando difícil de lidar com essa diferença. Então, a gente pode pensar. Qual a nossa... Pode, pode falar, Henrique. Vai lá, Maria, pode concluir. Qual a nossa capacidade de lidarmos com os nossos próprios impulsos? Então, a loucura, ela coloca em jogo essas duas dimensões que a gente tem, como a gente lida com o mundo externo e com as nossas questões internas, né? Acho que sim, e sempre fico pensando também, né, nessa perspectiva do individual, como nós todos, a todos os momentos, né, somos, entramos em contato com aspectos desconhecidos de nós mesmos, ou aspectos com os quais a gente não entende, assim, por que que eu pensei isso? Por que que eu pensei aquilo? Será que eu fiquei louco? Né? Com uma certa crítica que não aceita aquilo que é estranho que surge em si, e daí também fica difícil de aprender com isso, né? Tem uma definição, assim, de um psicanalista que eu gosto muito chamado Bion, né, que ele vai tentar redefinir a palavra gênio, né, onde ele vai dizer que o gênio é aquela pessoa que consegue caminhar pela sua loucura, mergulhar na sua loucura e de alguma maneira sair dela com alguma questão aprendida e conhecida, né, de tal maneira que ele consegue usar isso na vida dele. Ou seja, existe um elemento da loucura que permite um crescimento se a gente aceitar ela como parte constitutiva da gente e do nosso dia a dia. aceitar como uma questão interna nossa e não só como algo do outro, né? Isso, isso, isso. É, reconhecer e abraçar as nossas loucuras, né? Então, sim, a loucura, ela tem a ver com essa possibilidade de a gente compartilhar no coletivo um recorte nosso, né, individual, subjetivo, das nossas experiências no mundo e que é da nossa realidade. Então, a partir desse viés, a gente pode pensar que sim, ela é uma condição impossível de ser eliminada, né, do sujeito. E a gente pode pensar também que a loucura como um signo da irrealidade, dessa desrazão, né, desse outro da razão. Então, que ela faz parte desse discurso moral, né, esse discurso do, do, da sociedade, né, um discurso jurídico também, um discurso médico e também, mais tarde, né, que a gente está trazendo aqui agora alguns recortes, ela começa a pertencer desse discurso mais pelo viés psiquiátrico e psicológico. Então, é necessário a gente ir introduzindo essa noção de loucura com toda essa complexidade, né, a loucura, então, ela não é mais uma experiência que não tem mais um lugar, né, porque, de certa forma, ela está em todos os lugares, né, seja algo, então, externo ou algo que a gente vai introduzindo. E que, por outro lado, assim, quando a loucura, ela começa a parecer muito dissonante da realidade, ela acaba ficando naturalizada porque a gente fica nomeando, né, é o louco quem está falando, né, isso é do outro, isso é do louco, né, e com isso, a palavra do louco, desse outro, ele vai gerando sofrimento porque a gente acaba recusando esse reconhecimento de que tem um sujeito, de que tem uma palavra, né, e de que essa verdade precisa ser nomeada. Então, fica um questionamento para a gente seguir pensando. Entre seus múltiplos significados e formas de se apresentar, a loucura, a loucura poderia ser definida a partir de uma definição que perpassasse a noção de cultura e de época? E eu acho importante também trazer, assim, isso, né, da loucura para o nosso cotidiano porque senão fica como uma coisa muito distante de nós, né, como se o louco fosse algo muito distante, mas na verdade isso pode acontecer com a gente a qualquer momento, a qualquer momento a gente pode precisar de um atendimento, né, e me vem muitos exemplos, assim, no cotidiano também, exemplos mais práticos, né, de pensamentos que surgem em nossa cabeça e que poderiam ser pensados, então, como loucura, né, por exemplo, vou colocar alguma coisa aqui no microondas, tem um minuto, vou fazer tal coisa e vou voltar aqui nesse tempo, né, ou penso em alguma coisa que eu poderia fazer para me livrar de alguma situação que está muito ruim naquele momento, né, e se eu fizesse tal coisa para sair disso, né, então, são pensamentos que nos atravessam durante a nossa rotina e que não estão distantes, né, que estão em todos nós, né. Às vezes, alguma ação para livrar um certo sofrimento também. Então, a gente vai trazer agora um pouquinho da história da loucura, começando, então, pela Idade Média, naquela época os loucos andavam livremente e eram considerados inclusive sagrados, né, eles eram reconhecidos como pessoas, né, sagradas. Então, nos séculos 14 e 16, a loucura era vista como um saber esotérico sobre a natureza da vida. Os loucos conhecidos, eles eram tolerados, mas aqueles considerados estranhos, desviantes, bizarros, incluindo os bêbados, eles eram confinados em navios numa espécie de exílio ritualístico. Essa história do navio, né, eles eram colocados em navios e eles eram mandados para um lugar longe, assim, uma coisa bem higienista, né, de tirar essas pessoas do convívio da sociedade e levar para outro lugar. E tem um grupo de teatro em Porto Alegre que ele é formado por usuários do CAPS e outras pessoas que se chama Nau da Liberdade. E esse nome Nau, ele vem dessa história dos navios, onde as pessoas eram colocadas em navios e eram levadas para outros lugares, né. Então, a origem desse nome, assim, Nau da Liberdade, ou quando a gente vê alguma outra coisa que tem esse nome Nau, ligada à saúde mental, ele vem muito dessa história, assim, e que é uma história real, né, aconteceu, e muito louco a gente pensar nisso, assim, de como as pessoas eram tratadas. E a gente pensar que a gente pode se aproximar dessas histórias agora também, né, e não só mandar para longe. Então, seguindo esse mandato para longe, né, que tu fala, Maria, então, chega um tempo em que a pobreza não precisa mais ser encarcerada, então, essas pessoas que eram, né, despachadas para outros lugares, né, como pessoas que não serviam mais para aquela sociedade, né, mas, depois disso, a loucura, assim, ainda continuou sendo um motivo para ser encarcerado, né, para as pessoas. Então, o louco, ele era entendido como desajustado, perturbado, perigoso. Eu acho que até hoje ainda se tem um pouco dessa noção, assim, dessa percepção de que o louco, ele traz medo, ele é violento, né, tem que ficar longe de uma pessoa louca, então, ele também é entendido como alguém que não produz, que é incapaz de trabalhar, ou seja, que não serve, né, para ficar na sociedade, que não consegue se integrar nos grupos sociais, e por conta disso, então, atrapalha a sociedade, e por isso, então, era enviado para esses locais, né, como se fosse alguém que não pudesse, né, auxiliar e também se integrar naquela sociedade. Na modernidade, então, a loucura passa a ser entendida como desrazão, e que deve ser internada. Já na contemporaneidade, ela passa a ser entendida como alienação mental, para depois ser tratada com mudança mental, como é tratada hoje, e que se submete, daí, a um tratamento, né. Então, eu fico pensando, né, meninas, que a partir de agora, talvez a ideia de loucura, ou de chamar o outro de louco, vale ali para uma brincadeira do nosso dia a dia, né, talvez agora nós temos que pensar nessas pessoas como pessoas que por motivos singulares e da vida delas, né, sofrem graves transtornos em doença mental. Eu acho que é um olhar diferente sobre isso. E que devem ser tratadas com humanidade como qualquer outra pessoa. Exatamente, são pessoas que precisam ser cuidadas, né, e a qualidade desse cuidado também fala, né, do valor enquanto sociedade, né, que nós atribuímos àquele que está indefeso, né, e àquele que por algum motivo infelizmente não consegue dar conta de si. não de um jeito que nós aqui no nosso dia a dia conseguimos, pelo menos, né, ou está no mundo e tem direito de viver. E como também esse estigma de louco atrapalha, né, os tratamentos, porque muitas pessoas não chegam a um atendimento psicológico ou se negam a tomar medicação também por isso, né, porque não quer ser visto como uma pessoa louca, né, que não... só que elas não são loucas, elas só estão naquele momento sofrendo de um grave transtorno. Sim. E pensar também que um trabalho psicológico, assim, nesse viés, ele vai ser a partir da realidade desse sujeito, né, a partir do discurso e da verdade que ele nos traz, né, não desmerecendo o que está sendo dito, o que está sendo nomeado, do que também é através desse sofrimento, né. Então, né, gente, o papel da psicologia nessa luta, né, a luta da... a luta antimanicomial, ela não é uma luta só da psicologia, né, que nem a gente falando, isso é uma luta de várias áreas da saúde, acho que da sociedade como um todo, né, mas nós, como estudantes de psicologia, a gente tem que pensar nisso, né, então, qual é o papel da psicologia, né, o que a gente pode fazer a respeito disso, né, acho que primeiramente defesa dos direitos humanos, né, defesa das políticas públicas, defesa do SUS, né, as políticas públicas, elas existem e elas funcionam nesse país, nem sempre, porém, funcionam, né, então, a gente precisa também se apoiar, né, no que existe, no que a gente tem, né, então, o sofrimento psíquico, ele já é aprisionante, né, ele já é uma coisa que causa muito sofrimento, então, a gente, como profissional da saúde, a gente precisa estar atento para que as nossas práticas, elas não ratifiquem essa mensagem de aprisionamento, né, então, isso não é possível se a gente não estiver atento para identificar as nossas pequenas ações, assim, pequenas formas de dignificar as pessoas, né, na maioria das vezes, a gente precisa se emprestar, né, então, a gente tem que estar ali, a gente tem que estar presente, né, e colocar o usuário, o usuário da saúde mental, como protagonista, não com a pessoa que está lá, não com a pessoa que está lá utilizando o sistema de saúde pública, ele é protagonista, né, então, a gente precisa acompanhar, né, toda essa tarefa dentro e fora dos serviços, né, para a gente ter a responsabilidade como um coletivo mesmo de trabalhadores da saúde mental, envolvido nessa tarefa toda de resgate, né, um resgate da dignidade humana, um resgate psicossocial. E nessa perspectiva, né, gente, de também, como estamos falando ao longo de toda a nossa conversa, né, diversos lugares vão sendo desenvolvidos, né, que estão aptos a lidar numa outra perspectiva, né, as questões do transtorno mental, né, numa perspectiva inclusiva e não excludente, né, como até então vinha sendo pensada a questão, né, dentro desses lugares, o CIP, né, o Centro Integrado de Psicologia, que é uma clínica escola que oferece atendimento em psicoterapia aqui da Fevale, né, fica um espaço, né, um espaço, uma possibilidade de ponto de partida para quem tiver interesse em tentar pensar, entender algo da sua loucura ou algo do seu transtorno emocional que talvez, às vezes, está mais grave nesse momento, né, pode nos procurar, né, agendar o horário, em geral, os atendimentos, eles são gratuitos mediante uma avaliação socioeconômica, né, a pessoa que está nos escutando, que conhece alguém que talvez se beneficiaria, né, de uma conversa com alguém para tentar entender alguma coisa e, a partir daí, seguir o seu caminho, pode buscar o CIP, ali nós temos um e-mail, né, querendo, pode mandar um e-mail solicitando um pouco de maiores informações e deixar seu nome na nossa lista de espera, que nós estamos aqui prontos e aptos para iniciar esse, às vezes, percurso que é tentar se entender. Tentar nomear essas loucuras de cada dia, né? Exatamente. É, e de novo, né, gente, procurar um serviço de saúde não é assinar um atestado de loucura, né, gente, tomar uma medicação não é um problema, não é que agora tu vai depender de uma medicação e que agora tu é louco para o resto da vida, a gente precisa sempre, assim, lembrar disso e lembrar que é uma questão de saúde como qualquer outra, né, e é uma precisa de atenção. Não é, Luiz, essa coisa da medicação, né, claro que é sempre importante ter cuidados com a medicação, mas vamos combinar, né, olha que coisa maravilhosa ter um remédio que te ajuda no momento de mudança de respeito, né, então o remédio é um elemento junto com a psicoterapia, com esse espaço de conversa, que entra para ajudar a movimentar e modificar algo na vida interna do sujeito, né, e não é uma coisa de louco, pelo contrário, o louco é não tomar quando precisa. É, e uma medicalização, assim, sempre com responsabilidade, né, porque o que a gente via, assim, antigamente as pessoas que eram internadas, né, naqueles hospitais, e elas viviam dopadas de remédio dia, noite, dia, noite, dia, noite, não havia nenhum tratamento, né, então, quando a gente fala de medicalização, hoje em dia, é outra coisa, né. O uso perverso de algo que está ligado à saúde. Fico pensando também a medicalização, assim, enquanto os remédios, enquanto uma ferramenta auxiliar para estruturar esse sujeito, para estar, né, possibilitando que esse sujeito consiga ter uma vida um pouco mais saudável, né, um pouquinho mais digna, inclusive, de ter sonhos, de desenvolver fantasias, enfim, né, de estar ali se colocando enquanto sujeito mesmo, né, então, em muitos casos o remédio vem, né, para favorecer esse processo. E nesse sentido, né, mais uma vez, o CIP propõe e se coloca como esse espaço, ponto de partida, né, para uma caminhada, talvez, de um tratamento de saúde mental, e vocês iriam se surpreender o quanto uma conversa com alguém pode auxiliar, e pode ajudar, e pode trazer muito sentido para aquilo que está desconectado até então. Isso aí, pessoal, então, para encerrar a nossa live, quem estiver aqui pertinho da Fevale, aqui no campus, vai rolar um sarau agora, às 19h, ali na frente do prédio de UAS, é um sarau, então, em alusão a essa semana da luta antimanicomial, a gente vai ter algumas coisas, poesias, artes, músicas, e o que mais surgir, assim, não tem nada programado, vai ser uma coisa bem associação livre, assim, bem para a gente curtir, então, quem estiver por aí, está super convidado para passar lá, trocar uma ideia com a gente, esse violão da foto foi um presente do CAPS, para nós, para o nosso sarau, ele foi feito lá pelos diários do CAPS aqui em Novo Hamburgo, então, muito obrigada pelo presente, e é isso, pessoal, muito obrigada pela atenção, obrigada, colegas. Então, gente, aí, colegas que estão nos acompanhando, nos ouvindo, gostaríamos de agradecer a presença de todo mundo, espero que um pouco, né, dessas nossas ideias de um assunto difícil possa ter ajudado vocês, né, a pensar sobre a temática, mas também a pensar sobre a vida pessoal e individual de vocês, que é esse o nosso objetivo também, né, construir um papo sobre saúde mental e comportamento, de que, de alguma maneira, toque vocês e faça vocês pensarem sobre algo, e se, a partir disso, sentirem necessidade de buscar ajuda, cumprimos o nosso papel, né, meninas? Queria agradecer também a sempre participação de vocês nessa roda de conversa, sempre muito bom, né, e nos encontramos numa próxima. Quero agradecer, gente, é sempre uma honra estar aprendendo com vocês, né, acho que é realmente um assunto muito complexo, né, muito profundo, inclusive, que mexe com as nossas questões internas, então, mas sempre muito importante, né, ainda a gente estar nomeando e trazendo isso, né, para as nossas questões do dia a dia e não deixar tão distante, assim. Então, é isso, muito obrigada, gente, pela atenção de vocês, esse é um assunto muito importante, também muito difícil, né, como as meninas falaram, mas que faz parte da sociedade, né, então é importante trazer, assim, para todas as áreas. E é isso, muito obrigada e até o próximo Tá Na Hora. Então, gente, boa noite, como a Alineira disse, até o próximo Tá Na Hora, e fica o convite para o nosso sarau, que inicia em alguns minutos. Um abraço e boa noite. Boa noite.